É um prazer poder me dirigir com a V. Exª coordenando os nossos trabalhos nesta tarde. Hoje, nós estamos aí na eminência da entrega dos Correios à iniciativa privada. Uma instituição com essa importância é, provavelmente, a que tem a maior capilaridade de todas as instituições e de todas as empresas públicas. E mais uma que vai ser entregue para atender os interesses dos comparsas do governo Bolsonaro, que querem se locupletar em cima do patrimônio público. E hoje, o ministro Paulo Guedes, depois de ter sido convocado e não comparecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, cometendo um crime de responsabilidade, resolveu vir. E o argumento dele é que vão vender, estão vendendo e vão vender as empresas públicas lucrativas para pegar o dinheiro da venda e botar para o povo brasileiro mais pobre. Se quisessem, não precisavam vender, porque todas essas empresas dão lucro. Petrobras, Eletrobras, Correios, todas são lucrativas. Se quisessem fazer algo para o povo brasileiro, botavam o lucro anual e, durante todo o ano, teriam dinheiro, bilhões de reais para aumentar o auxílio emergencial, para botar no Bolsa Família. Mas não, o que eles não querem é ajudar a população que mais precisa. Eles querem ajudar os bilionários que financiaram esse governo e estão se aproveitando. Paulo Guedes não representa os interesses do povo brasileiro, representa o interesse de uma pequena elite que quer aproveitar de um governo fraco e conseguir mais fontes de arrecadação de suas fortunas. E eu quero saber, presidente, quanto é que vai custar para aprovar isso aqui na Câmara? Porque quando destruíram os direitos previdenciários, custou no mínimo 40 milhões de reais. E o deputado foi a público para dizer que o projeto era tão ruim que tinha que ter um retorno financeiro para suas bases eleitorais. E, a partir daí, não parou mais. Já passou de 100 milhões o custo dos votos que foram comprados para entregar o saneamento, para entregar a Eletrobras e, agora, deve estar fazendo as contas também de quanto vão levar para entregar os Correios. É um absurdo o que a gente está vendo nesse país, a completa destruição de direitos, de políticas públicas e do patrimônio público. E a carestia, a inflação, destruindo a garantia da população poder se alimentar. O aumento de preço de alimentos, gás e energia vai levar agora, nos próximos meses, é uma queda de 17,7% do consumo das famílias nas classes D e E. E esse governo continua destruindo as condições de vida. A fome e a miséria campeando. Peço, presidente, que transmita na voz do Brasil e nos órgãos de comunicação dessa casa o nosso apelo. Não destruam os Correios, não destruam o patrimônio público dessa nação. Muito obrigado. Ok, deputado Jorge Sola, atendido o pedido da V. Exª. O discurso será publicado em todos os órgãos de comunicação dessa casa. E agora na Bahia, vamos fazer uma viagem curta ali. Vamos chegar em Sergipe com o deputado João Daniel. Deputado João, V. Exª, consegue nos ouvir? Deputado João, V. Exª.